Olá, eu sou Vanessa Nascimento e hoje eu venho convidar você para um tour em uma de minhas obras em condomínio fechado. Venha conferir! Você também pode ter uma casa como essa. Fique em contato comigo agora mesmo que eu ajudarei você a realizar o seu sonho. Construtora União, você sonha! Nós realizamos! Obrigado!